Assim fica bem crocante, ó, ó. Minhas amigas e amigos, eu vou fazer pra vocês uma coisinha diferente. É chips de coco. Fica bem crocante. Presta atenção como é que a gente faz. A gente rala o coco assim bem fininho, ou então até mesmo com a faca. E agora eu vou colocar duas colheres de açúcar mascavo. Agora mistura bem, né? Quem fez isso aqui é a minha neta, ela faz sempre, então isso aí eu vou fazer também. Aqui é metade de um coco, o quê? De um quilo mais ou menos? Uhum. Agora eu vou levar pro forno por 15 minutos. Deixei 15 minutos no forno aquecer primeiro. Quando fizer 15 minutos eu coloco, deixo 15 minutos, depois desligo e deixo mais 15 no forno, com o forno desligado. Deixei 15 minutos o forno aquecendo, depois coloquei, deixei 15 minutos, desliguei, agora ficou mais 15 desligado. Agora eu vou dar uma mexidinha assim e vou levar de novo pro forno. Por 15 minutos ligado. 15 minutos ligado e 15 minutos desligado. Ó, já tirei da forma e ficou assim, ó, bem crocante, ó. Parte 1, Val, com a mão. Ó, fica crocante, ó. Né? Tu quer ver eu comendo, né? Bem gostoso. Ó, ficou pronto? Se gostar, deixa um joinha. Beijo da favoris. E ele não fica tão doce, é pra quem tá de dieta, eu acho, mais, né? Assim fica bem crocante, ó. Viu? Viu?